Eu sou preso disso aí Olha lá Olha o que tá sendo feito aqui, ó Olha o absurdo Olha só, o absurdo O PT, ó Olha, o absurdo que você é Tá apontando pra mim? Você tá me ameaçando, vagabundo? Tá me ameaçando? Ó, vagabundo Tá me ameaçando, vagabundo? Sai daí Vai se fuder, rapaz Vai se fuder, vai ser preso, hein? Vai ser preso Vai ser preso Manda, manda Manda Vai se cuidar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL